Deve completar um expositor cinematográfico com mil cupcakes para o Black Film Festival deste ano, homenageando a cultura afro-americana e Hollywood. É claro que como no cinema, os cupcakes são uma arte colaborativa, então cada uma de vocês terá um marceneiro para ajudar a construir o expositor. E aí, pessoal, bom ver você. Pararam a barba, hein? Legal. E quatro assistentes para ajudar na cozinha. Quando acabar o tempo, vamos fazer da seguinte forma. Os jurados vão avaliar seus cupcakes, vão avaliar a apresentação e, com base no desempenho de vocês, uma será nomeada a vencedora da Guerra dos Cupcakes. Tem duas horas, começando agora. Ai, meu Deus! Eu tinha sobrevivido às duas primeiras rodadas. Trabalhei muito e não estava ali para perder. A nossa decoração foi muito criticada, então eu quero arrasar no nosso expositor. Então eu pensei na Hollywood de antigamente. Nosso expositor tinha uma câmera de projeção como base. Pensei no rolo de filme para apoiar todos os cupcakes. E em cima tinha as letras H, B, F e F. E no meio, bem no meio, uma tira de rolo de filme. De que tamanho seria a mesa? Um metro e meio. Ai, nossa. Uns dois metros de altura. Nossa, é bem grande. Ele precisa ser grande, Jake. Tudo bem. Eu queria que fosse perfeito. Cupcakes e expositor perfeitos. Beleza, eu volto depois. Obrigada, Jake. Eu pensei nas colinas de Hollywood. Tá certo. Aquele letreiro acabou com a gente na segunda rodada. Eles não gostaram, mas ao mesmo tempo, o Antoine entendeu e eu amo as colinas de Hollywood. É meu símbolo favorito de Los Angeles. Quero que pareça uma colina de cupcakes. Seriam colinas, mas na verdade seriam as prateleiras. Queria que os cupcakes ficassem nas colinas como se elas fossem feitas de cupcakes, com estrelas brilhantes e glamourosas. Eu queria que elas ficassem numa base que fosse tipo um céu estrelado. Beleza. Legal, obrigada. A gente se vê daqui a pouquinho. Boa sorte. Não tem demais. Nós precisamos tirar a água daqueles pêssegos. Nós tivemos que fazer várias alterações nos nossos cupcakes. O Florian disse que os pêssegos estavam muito úmidos para o bolo. Eu sequei cada pedacinho com papel toalha. Certo, então faça. Faça isso. E corrigir o bolo de lama do Mississippi. Eu não derreti tantos marshmallows e rechei o cupcake com eles. A gente chegou aqui por causa. Nós precisamos, eu sei. Eu estraguei todas as decorações da rodada anterior, então no cupcake de frango com waffle eu troquei a estrela dourada de waffle por uma bela estrela dourada de fondant. Deixa ela brilhante e bonita. Eu tinha que me redir. Eu queria fazer os melhores cupcakes que eles já tinham provado. Precisamos melhorar. Preciso fazer um glacê de pistache porque o de chocolate ficou horrível. Estraguei tudo na segunda rodada. O Florian não gostou do glacê de chocolate e eu faria um ótimo glacê. Um tipo de pistache. Seria um glacê com pudim de base. Hum, tá uma delícia. Também tirei o recheio da torta de cereja e coloquei mais cerejas no bolo. Ele não gostou, eu não faço. E já que não gostaram do letreiro de Hollywood, fiz gravatas e borboletas de fondant. Os jurados vão adorar. Eu gostei dessa ideia. Meu Deus, Jake. Nossa, isso tá incrível. Tá incrível. Ai, meu Deus. Estava perfeito. Perfeito, perfeito. Eu fiquei bem confiante. Estávamos bem. Christy, tá vendo esse expositor? Ai, meu Deus. Sabe, eu não quero te assustar, mas eu tô assustada. Ai, meu Deus. Tá ótimo. Justin, você é o melhor. Fiquei apaixonada por aquele expositor. O desenho ficou horrível, mas ficou exatamente como eu imaginei. Vou te dizer uma coisa. Ai, meu Deus. Ele estragou tudo. Parece um campo de golfe. Atenção, confeiteiros. Dez minutos. Comecem a montar. Eu não posso esperar pra ver as colinas cobertas de cupcake. Nós já estamos ganhando essa guerra. Eu posso ver a luz no fim do túnel. Ai, meu Deus. Eles já começaram a colocar? Vambora, gente. Vamos lá, vamos lá. Cubram eles e coloquem ali. Pessoal, cupcake no expositor. Coloque esse de pistacharia, meu sabor favorito. Tudo bem. Eu sei que estamos cansadas, mas vamos dar tudo o que temos agora. Faça o que tiver que fazer. Custe o que custar. Mais rápido. Nós estamos aqui pra perder. Um minuto. Vai, vai, vai. Precisamos de um pouco mais desse aqui. Vamos mais rápido, mais rápido. Vamos lá, gente. Mais rápido. Rápido, por favor. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Uh! Ai, gente, arrasou. É isso aí. Legal. Confeiteiras, na terceira rodada, sua missão era completar um expositor com mil cupcakes que brilhasse tanto quanto algumas das maiores estrelas de Hollywood. A vencedora vai cruzar o tapete vermelho do Hollywood Black Film Festival. E a perdedora, ela pode fazer o seu próprio festival de cinema em casa. Erika, apresente o seu expositor. Na segunda rodada, eu senti que o Antoine gostava das colinas de Hollywood tanto quanto nós. E pensamos em fazer uma versão maior. Então, nosso expositor inteiro parece as colinas de Hollywood. Nós queríamos que parecesse que os cupcakes eram as colinas, não que estavam ao lado ou em cima delas. E também queríamos que vocês pudessem pegar um cupcake em qualquer lugar em que estivessem. Nós também fizemos quatro grandes mudanças. A primeira foi no cupcake de pistache. O Florian não gostou do glacê de chocolate, então fizemos um glacê de pistache e decoramos com uma grafatinha de borboleta. Porque nós sabíamos que vocês não gostaram dos enfeites que não eram comestíveis. E também, eu refiz o glacê de chocolate do cupcake de chocolate meio amargo, para que ele não ficasse pesado e nem que fosse doce demais. Tomara que vocês gostem. Obrigado, Erika. Sabrina, apresente o seu. Antoine, você quer levar esse expositor para o festival porque ele é grande. Decidimos fazer algo no estilo da Hollywood de antigamente, com uma câmera de projeção embaixo, colocamos tiras de filme no meio e as iniciais de Hollywood Black Film Festival iluminadas. Vocês podem dar a volta nele, então as pessoas não terão nenhum problema para pegar um cupcake. E fizemos mudanças nos nossos cupcakes. Eu sequei os pêssegos com papel toalha e recheei os cupcakes com eles. Os waffles estão fora dessa vez. Fizemos estrelas douradas de fondant dessa vez e deixamos o frango bem crocante. Então, eu espero que todos vocês gostem. Meninas, os jurados vão discutir por alguns minutos o que acharam. Chamamos vocês daqui a pouquinho para a decisão final.